Você fala por aí que não me ama E você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama A solidão da madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Porque quem esqueceu Não vem me procurar Não vem me procurar